Eu sou o Anicolt Marrone, com mais um vídeo, com mais um conteúdo aqui para o nosso canal. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre construção e destruição. Bom, esse dia eu estava assistindo uma palestra, tá? E aí o palestrante falava que ele tinha estado no Egito e que o Egito era um lugar muito feio, porque ele era muito destruído, né? Tinha muitas ruínas. E aí, conversando com o filho dele, ele comentou, filho, o que tu achou do Egito? Tu gostou? Tu não achou que ele era muito feio? E ele disse, não pai, eu achei que era uma cidade que está toda em construção. Então, olha que interessante, o pai que sabia a história estava dizendo que era uma cidade destruída, ou seja, só tinha escombros. O filho que não sabia da história estava vendo conforme ele via a vida, inclusive como ele é, ele está sendo construído. Ele disse, não pai, é uma cidade que está sendo construída. O que é interessante a gente entender e tirar desse pensamento? Por quê? Eu consigo fazer uma reforma na minha casa, eu consigo fazer uma reforma na minha mesa, uma reforma até o meu computador eu consigo reformar. Só que eu reformo bem pouquinho, porque eu não consigo mexer na estrutura. Eu vou ter que tirar, sei lá, limpar o computador sem tirar o sistema. Eu vou ter que fazer alguma coisa na parede sem derrubar a estrutura principal. Eu vou ter que mexer na mesa sem usar mais espaço da sala. Então eu consigo fazer pequenas mudanças. Agora, quando eu preciso fazer uma mudança realmente grande, eu preciso praticamente destruir tudo e construir de novo. E sinceramente, são essas mudanças que vão mudar os resultados. Por quê? Colocar uma pintura numa casa, deixar bonitinha, dura mais tempo. Mas não muda o resultado em si. Colocar dois filhos para dormir no mesmo quarto, num beliche, deixa mais confortável porque eles estão juntos, mas não muda o resultado da vida deles em si. Agora, quando eu vou construir uma peça a mais, para que cada um tenha um quarto, quando eu vou realmente, sei lá, rebocar as paredes, colocar alguma coisa para não ter infiltração e depois pintar, realmente muda os resultados. Então entenda alguma coisa, entenda essa coisa, na verdade, esse pensamento. Quando você acha que você está destruído, cara, eu estou acabado, meu Deus. Talvez você apenas tenha derrubado a sua construção para construir uma nova muito melhor. Mas eu estou há seis meses assim. Sabe quanto tempo demora para construir um prédio? Muito tempo. Sabe quanto tempo demora para construir uma casinha de madeira? Um pouquinho de tempo. Então você não está para construir uma casinha de madeira, você está para construir realmente um prédio, realmente construir algo muito grande. Então comece a pensar isso e entenda isso. Olha, eu realmente estou mal, estou arrebentado, mas se eu sair dessa, eu vou melhorar. E a gente sempre sai. Então realmente pense nisso. Olha, minha vida hoje, meu relacionamento está horrível, mas vamos lá. Vamos construir algo gigante a partir disso. Olha, minha saúde, eu não mal consigo trabalhar. Vamos construir algo gigante a partir disso? Olha, a minha empresa quebrou. Beleza, tu quer reconstruir ela, tu quer construir uma nova, mas vamos fazer isso do zero, vamos fazer isso juntos. Então é importante a gente entender isso, que toda construção que é para ser grandiosa, ela tem que começar praticamente do zero. Você não consegue construir em cima de escombros. Você precisa derrubar, limpar e então construir. Talvez sobre viga, talvez sobre uma estrutura, uma salinha, mas é bem pouquinho perto do que isso vai se tornar, tá? Pense nisso com carinho, não se julgue tanto, não se cobre tanto e entenda, você não foi destruído, você está sendo construído e isso muda tudo. O que muda, na verdade, é o final. Se você ficar assim, pronto, essa foi a sua obra final e você realmente foi destruído. Agora, se você continuar melhorando, você está sendo construído e isso é 10% do que você vai se tornar, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.